Olha isso aqui, olheiras. Desse lado eu vou passar um corretivo no tonzinho amareladinho. E do outro lado eu vou passar o corretivo salmão. Minha best friend, esponjinha de dedo, que eu já uso aqui. Vamos espalhar o salmãozinho. Ah, mas eu gosto muito mais do efeito do salmão. Quem vê ela assim nem pensa que tava parecendo de pum. Olheiras. Todo mundo tem olheiras. Tem muita mulher que sofre com olheiras. E por mais que tenha os corretivos aí dos mais caros, não consegue esconder a sua olheira. E isso porque ela precisa unicamente de corretivos coloridos para ajudar a camuflar a cor da sua olheira. A maioria das olheiras são assim, com esse fundo acinzentado, amarronzado, arrocheado. E com certeza um corretivo mais amarelado ou um corretivo mais salmãozinho pra pele preta ou um corretivo mais laranjinha vai conseguir ajudar a camuflar a sua olheira e disfarçar ainda mais a sensação de cara cansada. Desse lado eu vou passar um corretivo no tonzinho amareladinho e do outro lado eu vou passar o corretivo salmão. O amarelado antigamente tinha até um corretivo muito famoso que se chamava yellow. Todo mundo usava esse amarelado. Mas ele entrou em desuso e a gente agora está usando muito mais o salmão porque ele consegue camuflar sem deixar aquele amarelão. Porque por muitas vezes o corretivo amarelo ele pode deixar amarelado demais. Minha best friend esponjinha de dedo que eu já uso aqui e por aqui. E o ideal de quando você vai fazer uma camuflagem é não espalhar o corretivo. Você tem que aplicar ele, uniformizar sem puxar ele demais pra baixo. Olha aqui a diferença que já dá. Olha isso. Agora vamos espalhar o salmãozinho. Ah, mas eu gosto muito mais do efeito do salmão. O salmão é pra ser usado em peles médias e claras. Já o laranja em peles pretas. Muito melhor do que o amarelo, gente. Sempre tem alguma coisa que vai surgir que vai substituir outra porque tem um resultado melhor. Então antigamente o amarelo era muito usado mas acabou caindo em desuso. E hoje a gente tem a noção que isso aqui camufla melhor e deixa mais suavizado do que esse efeito amarelado. Nossa. Nossa, gente. Olha isso aqui. Tô chocada, Brasil. Quando você passa esse corretivo ainda não é o fim. Vou pegar aqui agora uma base porque depois disso você ainda tem que aplicar normalmente a sua base. Então a gente vai aplicar a base por cima desse corretivo só que a gente aplica de forma diferente. Então ao invés de você aplicar puxando a gente aplica também, ó dando batidinhas cuidando para que esse corretivo que tá embaixo dessa base não seja arrastado ou misturado demais. Realmente eu não gosto do amarelo mais mas eu já usei demais. Me conta aqui se você já foi de usar que é esse corretivo bem amarelão. Agora vou aplicar a mesma base desse lado de cá onde a gente usou esse corretivo salmãozinho e vocês vão ver que aqui também a gente consegue notar a diferença o tanto que o efeito do salmão é mais suavizado do que o do amarelo. Nos dois jeitos eu não posso arrastar o corretivo que está por baixo. O conhecimento desse vídeo é valioso por isso me segue aqui para mais dicas e já vai deixando o seu like. Gente, tem jeito para tudo. Eu comecei esse vídeo parecendo um difunto. Olha aqui, zerou. Se você tá aprendendo sobre auto maquiar você não precisa ser experto e conhecer tudo do mundo das cores. Não, basta saber e testar corretivos diferentes com tonalidades diferentes que você vai conseguir sim camuflar a sua olheira se você fizer esse passo a passo. Primeiro corretivo colorido depois a sua base e ainda por cima. Se você quiser você ainda pode aplicar um corretivo de iluminação mas esse corretivo de iluminação que geralmente é bem mais claro que o tom da sua pele ele precisa ser aplicado somente se se somente se você já tiver com as suas olheiras corrigidas porque senão ele é cinzenta. Aí a cara de defunto volta real. Então esse corretivo iluminador que a gente usa aqui para dar esse iluminado aqui dá para ver nitidamente que iluminou, que clareou ele só pode ser usado com todas as suas olheiras já aniquiladas. Perfeito, eu amo maquiagem. Para matar a curiosidade de quem quer saber a respeito do corretivo laranja que é para peles mais escuras por causa da intensidade dessa cor para mim esse corretivo laranja eu consigo usar ele como blush mas se eu colocasse ele nas minhas olheiras ele escureceria as minhas olheiras então para usar como blush ele traz esse laranjadinho e certamente quem tem a pele com tonalidade escura ele camufla as olheiras principalmente se elas tiverem um fundo bem acinzentado arrocheado olha como corretivo corretivo como blush quem vê ela assim nem pensa que estava aparecendo de ponto resultado final da make finalizada gostou do vídeo? deixa aqui um comentário para eu saber o que você passa com essa sua olheira como que está a luta com essa olheira olheira e aí